Bom, nós tivemos algumas mudanças nos últimos anos por conta do perfil de atuação dos bancos, com foco agora em vendas de produtos. Então, uma nova atuação, você acaba exigindo uma mudança no perfil dos trabalhadores. Então, nós temos bancários hoje mais velhos, você tem um aumento da participação de bancários acima de 40 anos na categoria. Esses bancários mais escolarizados, a grande maioria hoje possui ensino superior completo e há 15 anos atrás a maioria tinha ensino médio completo. Então, você tem uma categoria mais velha, mais escolarizada e que fica menos tempo no emprego. Então, você tem um aumento de rotatividade também. Então, a maioria dos bancários hoje fica em torno de 5 a 10 anos no banco e há 15 anos atrás a grande maioria ficava mais de 10 anos no banco. Você tem um tempo menor de permanência no emprego. A participação de três grandes tipos de remuneração. A remuneração fixa direta, a remuneração fixa indireta e a variável. Nos últimos 15 anos, nós observamos, junto com a mudança desse modelo de negócio, uma mudança no padrão dessa remuneração. Então, hoje, você teve um aumento na parcela variável. E aí, o banco transfere para o bancário o risco do negócio. Porque quando a economia vai bem, quando o banco vende os produtos, ele paga a variável, paga até alguma coisa a mais. Quando vai mal, ele pode não pagar, porque a variável tem essa característica. Quando vai bem, paga. E quando vai mal, não paga. Então, parte do risco do negócio, ele é transferido para o bancário através da remuneração variável.